Fala galera do YouTube, bom dia, tudo bem? Aqui eu novamente o Alan Alec de AZ e desta vez trago este vídeo com o seguinte conhecimento. Como localizar a senha do meu cadeado? Sabe esse modelo de cadeado que tem esse tipo de segredo? Esse é um cadeado aqui, modelo da marca Stem, modelo 40, 40 milímetros. E aí, quando a gente esquece a senha, se torna um problema porque a gente acaba ficando com o nosso objeto inutilizado. Como que você vai fazer? Obrigada. Eu deixei os números pré-selecionados para o nosso vídeo ficar mais curto, então vamos lá. Qual é o parâmetro que você deve ter para inserir essa haste até o final aqui? São essas ranhuras aqui, você tem que deixar bem alinhado nessas ranhuras, deixa eu aproximar aqui, tá vendo essas ranhuras aqui? Então tá lá o furo, percebam, deixa eu acender aqui a luz, pronto, tá vendo aqui o furo que eu fiz na parte de cima? E aí você vai com a sua haste, você vai inserindo aqui no furo, até localizar, quer ver? o primeiro, deixa eu já localizar aqui, ó. Perceberam que ele já entrou? Ele tem que estar alinhado com a ranhura, tá aqui ó. E aí você vai para o próximo, deixa eu já colocar o próximo aqui, para ficar mais fácil. ele não pode entrar com dificuldade, ele tem que entrar com uma certa facilidade, pronto, entrou, o segundo, deixa eu descer aqui, pronto, já entrou com facilidade, essa haste ela também está meio amassadinha aqui na ponta, deixa eu desamassar aqui, pronto, 0,26, pronto, e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto